E aí, gente linda do canal, como que vocês estão? Eu estou ótimo, mas um clima estranho... Estadudanho, que eu falei estranho? Um clima estranho, paira no ar. Galera, atenção. Galera, assustador. Nós somos... O que nós somos, Vinícius? O que nós somos, Vinícius, com esse objeto? O que nós somos? Oftalmologistas? O que é oftalmologista, Vinícius? Que oftalmologistas aqui, Vinícius? Você quer detetive, Vinícius? Jogo de terror vai ter oftalmologista. A gente vai ajudar o glaucoma dos espíritos. O que você acha que a gente vai fazer? Não existe, isso é detetive. Somos detetives. E somos detetives muito dos espertos, porque a gente está indo sozinho decifrar um grande mistério num apartamento abandonado. Que ótima ideia! Sherlock Holmes, corre aqui! Corre aqui, Sherlock, vou roubar seu lugar. Exatamente o que a gente vai fazer. E quem vai ajudar a gente neste momento? Quem? Quem é, Vinícius? Quem será que vai ajudar a gente? Galera, vocês sabem? Eu não sei. Nem desconfio, Vinícius? Nem desconfio. O que pode ser? O FONE GAMER! Olha, Vinícius, você também fez. Agora que você surdeceu todo mundo. Eu sempre quis fazer isso. Todo mundo agora está surdo. Está surdo todo mundo. Nesse dado momento, você acabou de estar todo mundo surdecido, porque fui eu e Vinícius gritando. Aí foi um negócio assim, ó, foi um coral. A gente fez o coro do Fone Gamer. Então, se você gosta de gameplays de terror aqui deste canal, deixa like nesse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada. E me seguir nas redes sociais, arroba Jeanluca no Instagram e o Jeanluca nas outras redes sociais. Vambora, que eu sou o melhor detetive do mundo. Galera, nada pode me impedir. Ah, meu Deus, eu sou com medo, mas eu sou animado. Você disse que é o melhor detetive do mundo, mas o que você já descobriu aí, Tom? Eu fiz muitas descobertas. Tipo? O Ivi, o quadro Ivi, nada mais é do que eu sendo detetive da internet. Ué, e agora eu sou o detetive do jogo. Nossa, Jeanluca, você saiu muito bem. Ai, você gostou. Eu gostei. Eu tentei buscar aqui na mente, não sei se você percebeu, mas enfim. Vamos jogar o jogo The Apartment. Apartment? 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 Não sei. Quem em português fica? O apartamento. Que isso? É isso, galera. O apartamento. Olha quem já veio receber a gente. A pequena Savarinha, a pequena Capetinha, já veio aqui na capa do game. Oi, querida, tudo bem? Boa tarde. Espero não encontrar você no jogo. Mas pode que eu vou encontrar, mas enfim. Vamos então para New Game, porque a gente é desses. New Game, novo jogo, vamos jogar nosso jogo. Aqui estão os controles, mas a gente sabe que a gente sempre ignora. E use headphones para melhorar a sua experiência. Bora? Bora? Partilson. Partilson, brothers. Ui, já chegamos aqui, galera. Nossa, parece um cemitério, gente. O apartamento tá no cemitério, que eu não tô entendendo. Olha onde a gente veio. Aqui umas árvores altas, ó. Sombreadas. Olha, eu gostei da qualidade do jogo já, ó. O jogo é bom. Olha as sombras. Olá, vim ajudar vocês no apartamento. Será que esse é o apartamento? Ih, abriu a porta. Pressione V para a lanterna. Ligar a lanterna. Na verdade, a lanterna é um foguinho, né? Não é uma lanterna, é um pequeno fogo. Eu preciso ligar a energia do apartamento. Ok, vamos ligar a energia do apartamento. Olha, um quadro chique, lindo. Plantas, eu gosto. Uma coisa bem vegana, uma casa vegana. Gostei muito. Ah, se bem que não é vegana não que o... Ih, não é vegana não. Que o sofá é de couro. E a planta foi só pra dar uma quebrada, que eu percebi. Temos a televisão aqui, uma casa que parece cara. Vamos dar perto da... Aqui, ó. Vamos ligar a luz. Ih, não temos como ligar a luz, não. Que tá sem energia real oficial. Vou mandar aqui pela parede. Olha o computadorzinho, gente. Dá pra gente fazer o fone gamer. No jogo mesmo, ó. Posso além de ser detetive, ser gamer, Vinícius. Olha que maravilha. Tudo, 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 tudo na minha vida. Ah, porta trancada. O meu coelho com uma caixada só. Exatamente, porta trancada. Não é, mas tudo bem. Ai, gente, que saco, porta trancada. Um quadro da Santa Ceia. Jesus abençoe a gente que essa casa aqui tá encapitada, com certeza. Que tá tudo muito estranho, clima bizarro. Olha a geladeira, a gente não consegue abrir nada, né, gente? Geladeira velha também. Quer dizer, a pessoa ostenta numa televisão, ostenta no sofá de couro, a geladeira é podre. Tem que dar uma dividida, né? Que essa geladeira velha não tem condições. Não, eu não entendi o conceito, porque tem uma geladeira no meio da sala. Realmente, Vinícius, bem observado. Eu não entendi muito bem esse conceito, não, mas é a modalidade, Vinícius. Vários cômodos num só. É a modalidade da sociedade. Nossa, tá tudo trancado, gente. Como é que a gente vai atravessar as coisas? Ah, essa aqui não tá. Essa aqui não tá. Vamos prosseguir aqui. Olá? Tem alguém aí? É sempre a pergunta de filme de terror que a gente tem que fazer. Olha, tem uns lugares aqui. Será que tem alguma coisa pra gente pegar aqui? Primeira gaveta? Não. Segunda gaveta? Não. Terceira gaveta? Nada. Tá ok. Isso aqui tá à toa, porque não tem nada pra gente pegar. Galera, chegamos. Eu acho que aqui é o porão, onde a gente deve ligar as luzes. Olha a máquina de lavar. Vou lavar minhas calcinhas, galera. Eu preciso lavar as coisas, porque realmente, ó, máquina de lavar temos aqui. Temos uma pequena caixa. O que é isso? Isso aqui é pra ligar a luz? Disjuntou? O que é isso, gente? Não é disjuntou, não. Isso aqui é coisa de água, eu acho. Ok, vamos continuar explorando. Olha! Vinícius, eu acho que a pessoa que mora aqui é estilista, porque temos aqui um manequenzinho muito fofo. Vamos continuar, então. O que é que é? Gente, não tem nada pra fazer nesse... Ah, achamos a caixa de energia. Vamos começar, então, ligando a energia pra poder mexer na casa, né? Porque andar no escuro não dá. Ligamos a energia, galera. Agora eu preciso ir para o quarto do doutor. Gente, tá picotando o negócio da luz pela madrugada. Não gosta de luz picotando assim? Não gosto, tá? Se puder parar, por gentileza, vai ser muito bem. Que barulho foi esse? Fez um barulho na porta, fez um barulho na porta. O quê? A porta trancada. Gente, trancaram a gente. Olá! Ah, meu Deus do céu. Com a luz piscando, trancaram a gente nesse cômodo. Pelo amor de Deus, vou tentar ligar o disjuntor de novo. Deve estar com problema. Ai, gente, já tô me tremendo todinho. Vamos lá, disjuntor. O que que tá acontecendo aqui? Eu também quero saber o que que tá acontecendo aqui. Que o disjuntor não tá ligando. Pela madrugada, gente, vou tentar abrir a porta de novo. Porque esse jogo é insistência. Não tem nada pra pegar aqui no disjuntor, gente. No disjuntor, no armário. Tá até ficando confuso. Abre a porta. Pelo amor de Deus, cara. Não gosta... Como isso? Acabou a luz. Cadê meu fogo? Ai, liga o fogo. Liga o fogo. Acabou a luz. Acabou a luz. Alguém abriu a porta. A pessoa que trancou... A pessoa tranca e abre a porta. Filho, você quer trancar a gente ou quer libertar a gente? Tem que decidir, né? Tranca, 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 destranca. Fica difícil pra gente também. Ah, você confunde nossa mente. Ai, vai ter alguma coisa aqui nesse corredor. Eu tô com medo. Ah, ok. Não tem nada. Graças a Deus. Mas já tinha aberto isso aqui, né? Não tinha nada. Então vamos continuar. Isso aqui é o interruptor, gente? Ui, desliga a luz. Liga a luz que quanto mais luz, melhor. Tá, agora a gente consegue ver a sala por completo. Hum... Uma sala interessante, realmente. Bem grandinha. Será que alguma porta foi liberada agora pra gente? Não. Nem a próxima será, gente? Nenhuma portinha pra gente abrir? Bom, aí fica um pouquinho difícil. Eu preciso achar uma chave. Mas onde? Ok, a gente tem que achar uma chave. Ali tem uns livros em cima do armário. Será que... Tô subindo no sofá pra poder ver as coisas por cima. É, tem uns livros ali. Cara, o único lugar que pode ter alguma coisa... Porque aqui não tem nada. Peraí, tem um controle. Peguei o controle. Ah! Liguei a TV, gente! A TV liga aqui tudo! Mas tá tudo branco. Tem um programinha passando. Ah, é complicado também, né? Não pago uma TV a cabo pra gente poder se divertir aqui enquanto faz uma pesquisa na casa, minha filha. Sou detetive, mas também gosto de entretenimento, pelo amor de Deus. Será que tá nessa cavia, gente? Eu sei que eu já abri, mas eu tenho que achar uma chave agora. Eu não sei onde a chave pode estar. Tá em lugar nenhum. Ué, gente! Aí fica um pouco puxado pra gente. Vou ter que voltar pra aquele lugar escuro de novo pra poder achar a chave. Que que é isso? Ah! Dá pra pegar essa chave, meus anjos. A chave não. Essa caixa, meus anjos. Então a gente vai botar a caixa lá. Ai! Gente! Travei na porta. Que isso? Pelo amor de... Jesus! Tá travando tudo. Agora voltou. Pera. Será que a gente tem que botar aqui? Será que é em cima da geladeira, gente? Calma aí. Eu vou botar pra cá. Tá. Ok. Com certeza é aqui. Porque é o lugar que dá pra botar. Rá! Gente! Eu tô ficando profissional nesses jogos. Já sei até onde fica as coisas. Aqui, ó. Onde tem a chavinha. Mano, é que a gente está explorando a casa, né? Só podia estar aqui. Agora temos a chave do quarto no nosso inventário. Beleza. Vou deixar essa caixa aqui mesmo, né? Que a gente pode precisar dela de novo. Porque esses jogos sempre são assim. Vamos desligar o nosso foguinho. Será que esse é o quarto? Vamos tentar pegar a nossa chave. Cadê a chave? Chave onde está você? Abrimos a porta, galera. E vamos pro quarto. Achamos o quarto real oficial. Gente, que quarto chique. Olha essa cama. Olha a cara da riqueza real oficial. Pula na cama. Festa do pijama! Ué! Festa do pijama! E não dá pra pular na cama, galera. A gente tá flutuando. Nossa, eu tô me sentindo meio... Eu não tenho pés, gente. O que é isso? Meio X-Man que eu tô me sentindo. Mas tudo bem. Bom, não tem muita coisa pra fazer no jogo, né? A gente tem que só viver mesmo e torcer pra nada acontecer de ruim com a gente. Ô, tem uns bagulho aqui dentro. Vamos ligar a nossa... Olha, uma câmera polaroide. Pegamos uma polaroide. Uma foto de Samara, o capeta, a menina demoníaca. Que isso aqui é uma menina bem capetadinha. Temos uma fotinha. Então a gente já guardou no nosso inventário. Não dá pra guardar, no inventário? Não, é só pra assistir mesmo. Só pra olhar a foto. E temos uma carta, uma nota. Às vezes a única maneira de ver os mortos é com a câmera. Ah! Que legal! Que belo convite! Quer dizer, a gente tem que tirar foto dos espíritos obsessive. Nossa, tudo que eu queria na minha vida. Só que não. Ih, gente, o segundo tá fechado. Eu não consigo abrir. E o último andar aqui. Temos papel pra câmera polaroide. Então a gente vai usar... Provavelmente vai ter que tirar foto das coisas. Será que a gente já consegue tirar uma fotinho? Olha! Já veio com filme. Veio com filme, Vinícius! Olha a tecnologia. Caríssimo, né? Sacudi aqui, ó. Tirei uma foto do quarto. Mas, nossa, muito estranho. Não consigo ver a foto. Tá, a foto aqui não tem nada. Será que a gente tem que usar a câmera pela casa pra poder tirar foto das coisas? Vamos tirar aqui de novo. Será que aparece? Sacode, sacode, sacode. Pra poder ver o resultado da foto. Também não tem nada nessa foto aqui. Bom, ok. A gente tá tirando várias fotos, mas eu acho que não é bem isso, né? A gente vai ter que catar um negócio pra poder descobrir. Temos mais alguma coisa. Ai! Sua madrugada! A mulher tá no corredor! A Samara da foto. Ai, meu amor, eu não gosto disso, de mulher no corredor, na minha casa. Eu não gosto. Se puder evitar... É que você não gosta de mulher em nenhum cômodo, né? Não, eu gosto de mulher sim, Vinícius. Tá doido? Eu não gosto nesse esquema que você falou. Realmente eu prefiro que não. Mas eu adoro muito meninas. Minhas amigas sempre ficam no corredor da minha casa. Agora, a mulher, essa mulher aqui não é a corredor, né? Não é a mulher do corredor. Essa aqui é a mulher capeta. Eu não quero também. O que é isso? O que é isso? Ai, eu não quero ir pra perto dela, Vinícius. Não tô afim. Então não vai. Fica com Deus. Será que eu posso sair pela casa? Eu vou tentar. Tchau! Fica com Deus, amiga. Então, pera. Não, a gente vai ter que ir. Olha o caminho. Olha o caminho possível. E se eu abrir essa porta lateral? Vai tomar um susto. Galera, se prepara. Que com certeza vem um sustinho aí. Deixa eu tentar abrir a porta lateral. Tá fechada. Moça! Pode passar. Eu tenho que passar. Vai onde tu tá. Se tu puder. Vai tomar um susto. Gente, não adianta. Eu posso me preparar, mas o susto vem. Não adianta. Oi. Boa. Ai! 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 Eu não consigo, gente. Eu não consigo. Ai, tem alguma coisa. Até perdi o que tava escrito ali. Tem alguma coisa pra cá? Um som pra cá? Foi isso que ele falou? Que barulho é esse? É, acho que ele falou que tinha um som vindo daqui. Liga o fogo, moço. Liga o fogo. A gente acabou de ver a demônio e você tá indo na direção da escuridão. Que pessoa esperta! Nós somos um detetive muito inteligente, realmente. A gente vai no barulho da escuridão. É isso. Porque a gente é inteligente e abessa. Jesus do céu. Ah, pronto. Fecharam a gente aqui dentro. Abre. Abre. Ai, não. Eu não quero trocar a gente aqui no porão. Ela vai tá aqui. É óbvio que ela vai tá aqui. Qual é a dúvida que vocês têm que ela vai tá aqui dentro da gente no porão? Tá, continua sendo o manequim. Ok. Vamos ligar a luz de novo, gente. Não é possível que essa luz não vai ligar. Pelo amor de Deus, disjuntor! É hora de funcionar, disjuntor! Vambora! O disjuntor não funciona. Ai, gente. Agora é hora de pegar aquela imagem que tinha Jesus Cristo ali na sala e fazer oração. Porque realmente... Segura na mão de Deus e vai. Vou tentar sair pela porta de novo. Ai, gente. Do céu. Não tô gostando. Eu tô arrepiado. Eu tô arrepiado. Abre. Porta. Abre. Nunca te pedi nada. Ai, eu vou ter que... Não quero, não quero andar. Eu não quero, não quero andar, não. Que barulho é esse? Tem uma respiração. Ah, meu Deus. É ali. O manequim desvirou o manequim, agora virou a capeta. Samara! Samara! Parece Samara, gente. Gente, mas que cabelo hidratado. Nossa. Passa o CR, menina? Meu Deus, que cabelo hidratado. A demônio tem uma hidratação capilar em dia. Chocado. Olha, mas brilha com o meu cabelo, gente. É horrorizado com isso. Ó, menina. Vamos ver... Ai! Gente, apareceu uma chave agora. Chegou o valo, sumiu. Esse sushinho aqui foi um pouco mais sutil. Gostei. Ai, se pudesse ser assim, eu agradeço. Que é uma coisa assim, só um sushinho leve. Não gosto de coisa que me faz gritar, não. É sala, cozinha, tudo no mesmo lugar. Aí tem o quarto, que só pode ser o banheiro, né? Com certeza. Vamos lá, vamos abrir o nosso negócio, gente. Vamos abrir, vamos abrir, galera. Vamos abrir. Abrimos a porta. Ai, meu Deus do céu. O que que tá acontecendo? Ai, tem um interruptor. Graças a Deus. Ai, era melhor ter apagado a luz. Que isso aqui que eu vi... Ai, tem um copo no chão. O que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? Gente, o ritual fratânico pela madrugada. Olha, tá tudo ensanguentado esse banheiro. Pelo amor de Deus. Olha a banheira também, toda destruída. Nossa, mas a limpeza que eu vou ter que fazer aqui depois... Não tá escrita. Eu vou ficar três anos limpando esse banheiro. Olha, pela madrugada limpar banheiro. É o ó, gente. Nossa, só quem lutou já sabe como é que é. Porque aqui em casa eu luto pra lavar meu banheiro. Agora nunca ficou nesse estado, não. Porque realmente foi aquela chacina, gente, que aconteceu aqui. Porque tá difícil. Ai, eu sinto que eu vou ter que usar aquela câmera aqui. Tô sentindo que esse momento aqui... Porque falam que a câmera só aparece... Que o espírito só aparece na câmera. E a câmera tá nas nossas mãos, né? A gente vai ter que usar a câmera. Ai, eu quero sair. Eu não quero usar a câmera aqui. Eu tô com medo do que vai aparecer. A gente tá nervoso. Tá, tudo bem. Vamos pegar a câmera logo, parar de enrolar. Vamos, então, tirar a foto da banheira primeiro. Tem que sacudir a foto que a Polaroid só aparece pra esquecer sacode. Beleza, apareceu. Agora vamos tirar a foto do ambiente como um todo aqui. Pra poder pegar o sangue. Porque eu sou bem fotógrafo. Por mais que a coisa esteja uma tragédia, a gente tenta tirar a foto direita. Vamos lá. Tirar a foto do negócio. Vamos sacudir. Sacode, 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 sacode. Beleza, o ritual com sangue. Será que eu tenho que focar mais na parede? Tá pegado aqui. Uma coisa um pouco mais porta e um pouco mais parede. Tirei. Sacode, 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 sacode. Tirei. Nossa, minhas fotos estão ficando lindas. Super profissionais. Vou tirar uma aqui, ó, de cima. Acabou o papel da câmera. Ué! Já tirei as fotos, homem. Tem que tirar mais fotos, gente. Não tem mais papel. Será que eu tenho papel? Ah, eu tenho papel sim, ó. Olha você. Olha como é que eu sou. Eu com papel guardado aqui, ó, não querendo usar o rolo. Ah, agora eu já adicionei o rolo. Beleza. Foi. Vamos tirar mais fotos, gente. Que ainda não foi o suficiente. Pronto. Tirei mais uma. Olha, eu já tirei todas as fotos possíveis e imagináveis desse negócio. Será que é do espelho? Ai, a cara de que aparece no espelho, né? A cara de que aparece no espelho, né? Calma aí que eu vou pegar a laterava assim pra poder não me assustar tanto. Vamos lá. Ai, Vinicius fez um barulho. Sacode, sacode. Vai aparecer no espelho a mulher. Não apareceu, não. E agora? Ué, que barulho foi? Ai, fechou a porta com a gente aqui dentro. Abre, abre. Sai. Tá fechada. Não, não, não. Ai, liga fogo. Liga fogo, liga fogo. O barulho é muito estranho, gente. Abre porta. Tá trancada. Esse bicho vai levantar, gente. Vai levantar, vai dar um susto na gente, um infarto. Eu tô me preparando psicologicamente, mas não tá dando certo. Ai, meu Deus, agora eu vou ter que tirar foto no escuro, é isso mesmo? Tirei. Sacode. Sacode, sacode, sacode. Peguei uma evidência. Cadê o fogo? Sai, sai. Eu quero sair do banheiro. Eu quero sair. Ai! Apagou meu fogo. Tão sussurrando. O que que é isso? Chabal o quê? Chabal o quê? Tá falando chlá, chlá, blá, 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 blá. Peguei o fogo. Ai! 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 Eu vou ter bicho pendurado. O que que é isso? Parece linguiça, gente. Olha isso. Gente, tem uns bicho mexendo aqui. Ai, será que eu tenho que tirar foto? Vamos tirar foto de tudo. Salvar o momento. Eu não queria salvar esse momento, não, mas acho que faz parte do jogo, né? Tirar foto das coisas. Já tirei, moça. Já tirei a foto aqui que você pediu. Pronto. Ai! Saia. Saia. Quer sair da onde? Daqui? É só você abrir a porta que eu saio, meu amor. Ai, ela abriu a porta. Tchau. Get out. Get out? Tô saindo. Tô get outando. Beijão. Fica com Deus na sua casa. Gente, tô suando real, tá? Quer um infarto atrás do outro? Tchau. É pra ir embora da casa mesmo? Que eu tô indo com Deus, tá? Não tem problema, não. Tchau. Fica com Deus. Tô indo embora na paz de Cristo. Só me deixa aí. Tô get outando. Tá fechada. Tá fechada, gente. Tá fechada. Ai! Eu tô get out, moça. Me deixa get out daqui, pelo amor de Deus. Ai, agora tá. Ela vai vir me matar. Gente, tô suando horrores. Fetigou tudo. Ai, ela vai sair da TV. Uh! Acabou? Nossa, mas foi sem emoção esse final. Tipo assim, as luzes apagando. Achei que ela ia vir correndo na tela. Ela ia dar um... Ai, ela... Ela só apareceu assim. Tá se despedindo? Beijão, meu amor. Foi só isso? Esperava mais. Tudo bem que é um protótipo. É uma demonstração. Mas que que é isso, gente? Acabou assim? Aquele, não ia pedir pra tomar mais susto. Não, gente. Mas é que eu achei que faltou, né? A mulher vem aqui agora com o cabelo... Aqui tá desidratado o cabelo dela. No jogo tava bom. Aqui tá ruim. Não gostei. Tá vendo? Tá seco. Tá opaco. Lá tava brilhoso. Aqui tá... Tá opaco. Não gostei, não. Gente, foi isso. Não sei se gostei desse jogo. Não achei meio... Meio fraco. Pra uma demonstração. Pra uma demo. Vocês acharam? Não, não sei, gente. Pera aí. Tomou vários sustos e agora tá dizendo que tá fraco? Tudo bem. Eu tomei alguns sustos, porque o negócio também dá uns sustos de sinistro, gente. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo qual foi a parte que você mais se assustou. E eu fui um bom detetive, gente? Eu quero saber. Não! Que isso, Vinícius? É pra você mentir. Você deveria solucionar o caso. Você não solucionou o caso. O jogo que não me permitiu. Eu fui tratar, tirei fotos, fiz tudo que o jogo mandou, mas não deixou. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Adeus!